Hoje começa em Indaiatuba, Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais de 300 participantes são esperados no encontro e o repórter Rui Gonçalves está na cidade e tem as informações. Rui, bom dia. Bom dia, Mariana. A 47ª Conferência dos Bispos do Brasil tem três objetivos básicos neste ano. É rever a formação dos padres, a iniciação na vida cristã através da catequese e ampliar a atuação da igreja no continente americano. Alguns desses temas vêm sendo debatidos e tratados desde 2007, na Conferência de Apaderecida, quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil. Eu estou agora com o Dom Dimas Lara Barbosa, que é o secretário-geral. Dom Dimas, por que a igreja precisa rever esses assuntos? Bom, nós vivemos numa época de mudanças. Aliás, alguns falam até numa mudança de épocas. O tempo é marcado pela globalização, o aumento da exclusão social, da violência, do crime organizado, mas também das novas tecnologias da informação, com suas potencialidades e seus desafios. Então, nós precisamos aprofundar a formação integral dos nossos padres, não só a formação intelectual, mas também humano, afetivo, comunitária, espiritual, pastoral, para que eles possam saber falar de maneira adequada ao povo do nosso tempo. Muito obrigado, Dom Dimas. Bom, a Conferência dos Bispos do Brasil vai até o próximo dia 1º de maio.